E aí clã Sheldão aqui, hoje a gente está vindo com Nine Years of Shadows, Metroidvania é sensacional para PC Switch, recomendado para os amigos do Discord e o Bard, vamos jogar um pouquinho, uns 30 minutos, vamos lá? Esse jogo tem um visual que lembra um pouco Cavaleiros do Zodíquo, pelo menos as armaduras do personagem. Eu vou deixar vocês com as legendas, né? Uma matição se espalhou, acabando com a cor no mundo. Aparentemente o nosso personagem, ela é imortal. Tá aí a nossa menininha, está no mundo de trevas, trebras não, sem cor, né? Ela não tem nada, só pula e ataca no solo. Tem um dash para trás Esses efeitos visuais são bonitos, mas eu não acredito que o jogo todo seja preto e branco, viu? É só um... É só um... Só no comecinho mesmo Bom, não tem muito o que falar... Ah, é no mouse... Não tem nem HP nem nada... Os bichos não param de dar spawn... Vamos fazer um rebocinho? Vai ter um mapinho, hein? Vai ter um mapinho, hein? Vai ter um mapinho, hein? Mas tem... Preserve, preserve, você é uma fortaleza. Cristais sombrios são destruídos pela luz. É possível destruir paredes rachadas com ataques repetidos. Muito bem, uma cutscene. Cutscene! Opa! Beleza, hein? Será o fim? Acabou o jogo, é só isso. Olha só que bonitinho! Tchiii! Falando sério! Como? Segure... Tá bom. Olha! Agora sim! Os meus ferimentos curaram, a cor voltou. Quem é você? Tchiii! A Pino? Que nome estranho para um fantasminha! Ah não, é um nome lindo, só é diferente. O meu também é meio estranho. É a Europa? Opa! Eu não sou mais, os títulos nobres não existem mais, só de Europa. É um prazer, hein? Para o jeito da Europa, ela só entende o que o Tchiii fala. Combinado, você me ajuda a sair e eu te faço companhia. Canção de Ninara. Nunca mais vamos usar o poder do Tchiii. Agora sim! A barra de luz é consumida sempre que a Europa sofrer da... tá. A gente abastece a barra de luz. Ganhamos já uma coisa aí. Aqui foi onde a gente veio. É rápido, hein? A movimentação é bem rápida. Pressione S para atacar com... Que baita barra, hein? De mensagem. Tipo que área revisitável, né? Vou fazer o seguinte... Eu não tenho a menor ideia de aonde ir. Então... Vamos onde a gente teria que ter ido. Olha só! Era um save. Bom, hein? Quase, quase. Já pensou se a gente tomou um desacerto? Já está juntando aí uma quantidade de moedinha razoável. O cara não está aguentando a altura da música. Algo tem que ser feito. Resolvido o problema da música. O que é isso aqui? É o que a gente encontrou agora a pouco. Algo aconteceu. Acho que a gente ganhou alguma coisa. Tem muita coisa para... Felica descoberta. Nota vermelho. A gente só está ainda. Um monte de coisa na área tutorial. Um monte de tranqueiras. A gente enfrentou o chefe. Pra eu chegar na área. Queера inicial. Ok. E aí Tchau. Uma área completamente vazia. A armadura dela lembra um pouco o Cavaleiro do Zodíaco, mas os inimigos parecem saídos do Mega Man, não é? Os cristais sombrios são só destruídos por luz. Credo! Pesado, hein? A gente é blindado nas costas. Ainda é área tutorial. Que legal, hein? Tranquilo. Um cara tocando um jazz aqui. Ah, não me mate. Para falar a verdade estou me escondendo. Na verdade não consigo parar, não consigo pensar num momento melhor. Onde estão os outros? Eu não sei. Se as cores voltaram, fomos aproveitar a vista. Enfim, agradeço por me contar. Quer saber uma coisa? Você parece bem determinada e mais corajosa que eu. Martelo de um gigante. Imperdível. Conseguimos uma missão com o rapaz do jazz. Não segue muito a risca. Eu achei que a gente ia tirar naquele negócio de verde e o tiro ia sair do outro lado. Eu acho que o rapaz tem que bater nesse cara. Bastante. Batei bastante. É bem bonito o cenário, viu? Uma doideira. Agora é bem bonito o cenário. Eu vou pegar essa caixa aqui na caixa. Ah! Vamos pegar essa caixa aqui na caixa. Dá um olhar aqui na caixa. Bom, vamos pegar ela a caixa aqui na caixa. É, acredito que estamos indo bem, mas eu ainda não entendi como é que funciona o dano que a gente toma. Ok. Relíquia descoberta, diária do cartógrafo. Hum, olha só, descobrimos o mapa completo dessa área. Essa é uma nave. O bicho abre inteiro, né? Coisa repugnante. Era melhor quando estava preto e branco. Quebrando é tudo. O que sabe? Só vai cair com uma... O volume, né? Pesada. Relíquia descoberta. Rapaz, é demônio. Olha, da hora. É grande o mapa, hein? Rapaz, essa é uma área inicial simplesinha. Conseguimos afundar. Não funcionou mais o dash. Recivi, cho. Certo. E aí? Certo. 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 É, mais um save. Isso aqui está com cara de que a gente vai enfrentar alguma coisa e vamos ganhar pelo menos a habilidade de abrir um negocinho amarelo, vou enfrentar esse menininho de novo, menininha? Talvez é uma meninona. Vai dar ruim, hein? Não tem barra de energia, isso eu acho sempre uma tristeza e alguns metroidvanias optam por isso. Foi mais tranquilo a segunda tentativa, hein? Nossa, tudo isso de dinheiro ele deixou dropar. Um, é dois negócios. Aí é brincadeira, hein? Beleza, nossa primeira habilidade, olha que bonitinho, tem tudo uma animação. A graça de Zeus. Hum, que legal. Agora a gente sabe que com essa habilidade que a gente tem, a gente consegue dar dano em coisas amarelas. Aí, muito mais fácil, hein? E aí, o que a gente faz? Aliás, eu não sei se por acaso, se a gente for derrotado, se perde todo o avanço. Provavelmente, então vamos salvar aqui no pianinho. Vamos voltar. Cai-me igual um não sei o que. Não parece, é um Mega Man e Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros do Zodíaco enfrentando o Mega Man, a deusa Atena, o pulo dela é meio esquisito. Vai, faz um save. Só que agora fica bem no meio. Bom, vamos tecer aqui tudo, né? Outro chefinho? Eita! Eita! Muito bem Tá vermelho, mudou de cor Aê O guardanão Caminho para a coragem atualizada Ah, eu pulo os diálogos Porque eu aperto o pulo à toa Ah Sabe onde também tinha uma dessa E a gente não clicou Lá embaixo Outra nota azul Vai saber o que essas notas fazem Por enquanto Tudo está se demonstrando Um jogo agradável Ah, droga Sabiam que eu viria? A sua chegada coincidiu com o momento de presenciar tudo que os antigos construtores desse castelo viram Eu estou entendendo quem são vocês? Meu nome é Mishiro A gente aumenta a luz com as partituras Muito bem Muito bem Aí o menino Pronto Missão concluído Missão concluído O que a gente ganha? O que a gente ganha? Ele aumenta o que a gente ganha? Ele aumenta o nosso equipamento conforme os capacetes que a gente encontra Então Está aí o porquê das coisas Muito bem Vou fazer isso imediatamente Realmente não é muito longo É um jogo de 6 horas 6 a 7 horas Se for completar tudo Daí Pode se alongar Até 9 horas Para alguém que está acostumado com Metroidvanias É Curto, né? É curto E assim pessoal Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhinha aos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Em recomendações Esse é um jogo indie Uma recomendação Feita pelo Bard Nosso antigo amigo Do Discord Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade